Muito obrigado. Houve duas coisas que correspondem exatamente aqui. Ora, cabe-me a mim fazer a intervenção no sentido espiritual e, como foi posto, iria falar-me da tradição espiritual portuguesa, nos seus aspectos místicos e de realização espiritual. Bom, depois destas duas brilhantes intervenções, certamente vou ser influenciado no que eles disseram, mas vou tentar, ainda assim, não entrar demasiado em diálogo com o que foi dito, nomeadamente o aspecto anjo ou arcanjo ou principal de Portugal, que é uma grande questão, e que, de facto, ainda que não seja cultuado liturgicamente, liturgicamente, há muita gente que tem a devoção ao Arcanjo de Portugal, ao Principado, e na minha página no Facebook, lá está o exposto, o Arcanjo ao Principado de Portugal, neste momento em que estamos aqui, a tentar aprofundar o mistério da identidade de Portugal. O mistério da identidade de Portugal, de facto, já foi aqui tocada em dois ou três dos seus aspectos fundamentais, tanto pelo Jorge como pelo Joaquim, e prendem-se com esse momento ligado com Afonso Henriques, com os seus companheiros, descendentes, seja de Bergonha, seja de Gasconha, seja da própria zona que iria dar os barões, do Entredor e Minho, quando resolvem avançar na conquista, realmente, qual é o desígnio que eles têm. Existe já o desígnio de Portugal? Não existe. Isso é uma das questões misteriosas que ninguém pode ter a plena consciência, mas que paira sobre um território e sobre um conjunto de povos que passaram nesta zona de Portugal e que, ao longo de séculos e de milénios, foram caldeando o que se iria tornar a nação portuguesa e em que sabemos que passaram aqui povos indo-europeus, iranianos ou persas, povos púnicos, povos ibéricos, povos da Grécia, povos que construíram um substrato espiritual muito rico, que depois, realmente, teve as invasões celtas, teve os povos germânicos, teve os povos árabes, e tudo isso foi trazendo para a gência anímica de Portugal uma grande riqueza que iria, certamente, predispô-la à sua universalidade, como se veio verificar na época dos descobrimentos. É claro que a constituição geotectónica e geotmosférica é também fundamental, e se, quando nós tentamos ver este aspecto na sua dimensão espiritual, devemos considerar os cinco elementos que são a base da constituição dos seres humanos e do cosmos, e já na antiguidade eram muito valorizados, e temos, então, uma terra, temos a água, temos o ar, o fogo e o éter, e a constituição de Portugal, com um oceano tão convidativo à sua frente, proporcionou, naturalmente, uma vez que se tornou o primeiro país com as fronteiras determinadas na Europa, a lançar-se para o Movimento dos Descobrimentos. Esse Movimento dos Descobrimentos, para que o alteria contribuir toda esta passagem de povos, muitos deles chegados por barcos e trazendo os seus conhecimentos, teve dois ou três intervenentes principais e que marcam a espiritualidade de Portugal. E estão-me a referir, de facto, à constituição do Afonso Henrique e dos Cavaleiros Templários, na gênese do projeto português, como foi referido aqui, o milagre de Aurique está ligado, de uma forma ou de outra, com os núcleos cristãos da Serra Dócia e os ermitas, e, portanto, sempre houve uma sacralidade dos reis de Portugal, ou por eles próprios, ou pelo seu contacto com confessores, com profetas, com videntes, que lhes transmitiam as intuições ou inspirações divinas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de Afonso Henrique estar a batalhar e estar em as orações de São Teutónio, o abado de Coimbra, a serem feitas, ele e toda a sua comunidade, para acompanharem essa batalha. E, portanto, este tipo de conjuntura, de interação constante entre reis cavaleiros e a nobreza e o povo, como o Joaquim falou muito bem, no sentido de fazer cristandade, e fazer cristandade no seu sentido mais puro, em que Cristos significa, é uma palavra grega, que é a tradução da palavra Messia, em Messias, e que significa um ungido. Portanto, o verdadeiro sentido do Cristos, ou do cristianismo, é ungir as pessoas, fazer com que nelas haja um ungimento. E ungimento significa a descida do Espírito. E foi isso que caracterizou Portugal, é isso que é verdadeiramente um projeto português. E nós, mais tarde, cerca de 200 anos depois, temos uma poroação nesse sentido, que é o projeto do Espírito Santo. Quando surge, vem a Santa Isabel, de novo fazendo uma confluência com a zona de Aragão, espirituais franciscanos, Arnaldo de Vila Nova, consegue lançar aqui uma nova forma de manifestar um cristianismo que pode se relacionar com o Joaquim Fiora e com toda a teoria de um terceira época. Assim como tinha a vida época do pai, em que era o Deus Jeová, e um Deus exterior, e um Deus de mandamentos, depois tinha vindo o tempo de Jesus, uma lei do amor, uma lei que regeu, de certa forma, o cristianismo numa primeira fase, e estava-se a entrar numa era do Espírito Santo. Uma era em que quer caracterizar o Espírito Santo, porque é que ele depois acabou por ser perseguido, de certa forma, pelas autoridades eclesiásticas. O novo Império do Espírito Santo, a nova idade, seria caracterizada por uma capacidade dos seres, por si mesmo, estabelecerem a ligação direta com o Espírito e com a divindade. E seriam dotados da capacidade de ter uma inteligência interpretativa, uma inteligência analógica, uma inteligência espiritual, que são, de facto, os verdadeiros sentidos da palavra Logos, ou Cristos. Logos significa, realmente, a razão, no sentido elevado. A razão, que é a inteligência e amor divino que premeiam todo o Universo. E, portanto, nós, quando São Paulo fala, que nele temos o nosso ser e estamos mergulhados, realmente referimos a essa presença divina que está em todos os seres, e que nós, enquanto seres dotados de um corpo, uma alma e um espírito, devemos trabalhar para atualizar. E foi esse o projeto, realmente, do culto do Espírito Santo, que depois acabou por ser levado a um princípio de universalização, sobretudo ao Brasil, à América e a outros povos, e que é, de certa forma, um sentido missionário de Portugal. Nesse sentido de missão de partilhar a sua essência espiritual, fraternamente, num diálogo de culturas. Sabemos que, de facto, a Ilha do Amor, do Camões, todo esse diálogo que poderia ter acontecido, acabou por não acontecer tanto. Houve a introdução da Inquisição também. Houve certo tipo de fraturas. E essa capacidade de conseguirmos, de igual para igual com outros povos e outras tradições, aprendermos e ensinarmos, acabou por falhar. De certa forma, ainda que tivesse havido grandes momentos de diálogo, e estou-me a lembrar da Corte de Acabar, em que os portugueses, vindos de Goa, estiveram no centro de grandes discussões para formar uma cor de uma religião universal, de Inhaila, em que os jesuítas de Goa, o padre Monserrat, e o Jerónimo Xavier, tiveram grandes diálogos com gêneros, com budistas, com islâmicos, com sufis. E, portanto, houve ali um momento dessa espiritualidade universal para o qual a missão de Portugal apontava na sua ideia de chegar ao extremo, nessa busca do presto soal, nessa busca do santo grau, e que, de certa forma, são símbolos, não só do Espírito que está dentro de cada um de nós, como da divindade transcendente e imanente, que depois é comungada fraternamente. Nesta demanda, nesta história de Portugal, nós vamos encontrar, então, esses momentos que eu falei, importantes, número um, Afonso Henrique e os seus cavaleiros, o apoio templário, o apoio do vado de Eutónio, depois, o momento de o rei poeta, o rei que é previdente e que trata das nossas florestas, algo extremamente necessário de nós tomarmos hoje consciência, quando vemos cada vez mais a destruição pela, como muito bem o Jorge apontou, toda a tendência da corporação do eucalipto e da pasta de papel que acaba por destruir toda a mata atlântica, toda a nossa biodiversividade, e, portanto, o rei Dondinis, que soube também fazer esse equilíbrio entre as musas, as armas e a transformação essencial da ordem dos templários, que estava a ser perseguida por pura ambição do rei de França e por fraqueza do Papa, na ordem de Cristo que vai fazer os descobrimentos. Essa ordem de Cristo que vai, a par da ordem da Viz, da ordem de Santiago, dirigir, de certa forma, a expansão portuguesa e a uma certa espiritualidade. É ela que está por trás também da consagração do Portugal ao Arcanjo Miquel e a instauração do Anjo de Portugal e do Miquel como protetor de Portugal, feita por Dom Manuel, em que institui no mês de Julho, no terceiro domingo ao segundo domingo, agora a missa anual pelo Anjo da Varda de Portugal e, ao mesmo tempo, uma espiritualidade que será marcada nessa frase que o infanto Henrique escolheu para o seu lema ou atenção e que se chama Talan de Bienferre. Talan de Bienferre que foi a frase que ele escolheu e que foi mais tarde retomada por outro ser que dentro desta tradição vai também entroncar com esta espiritualidade portuguesa que é o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa trabalhou bastante esta frase e considera nos seus projetos e estudos sobre a ordem espiritual de Portugal, se é a melhor ordem temporária, se é a melhor ordem de Cristo, se é a melhor ordem sebastianista ou se é a melhor ordem secreta, ele considera que Talan de Bienferre significa fazer todos os atos da vida com o máximo de perfeição, o máximo é os atos da vida superior. Significa também fazer o bem e criar a vinda do bem. Este lema é um lema da tradição espiritual portuguesa que está vivo, que nós devemos ter presente dentro de nós, porque este Talan significa a inteligência, talento, e o fazer significa a vontade, e o bem significa a divindade, significa o amor, e é a convergência do nosso fazer para um querer de amor para atingir a divindade. Esta conjunção das potências da alma foi realizada por estes homens cavaleiros, por estes navegadores que conseguiram atravessar a noite obscura dos mares e chegar até ao Oriente, estabelecer a gran corrente, como foi dita por Camões, e trazerem de lá uma ligação entre o extremo Oriente e o extremo Ocidente que vai culminar na frase que o Fernando Pessoa também diz o Rio Gange também passa pela rua dos Douradores. Esta ligação vai depois ter outros momentos importantes, como o Joaquim explicou muito bem a importância do 1º de Dezembro, e nesse aspecto é uma trágica que tenhamos visto desaparecer o 1º de Dezembro como um feriado nacional, esperemos que algum governo mais patriótico que certamente virá no decorrer dos tempos o torne a instaurar, na medida em que ele consagra, como o Joaquim explicou bem, toda uma convergência de seres e de povo, e houve muitos mortos que morreram para manter essa independência, e tudo isto está interligado, e de facto, como o embaixador Jorge Pessoa explicou muito bem, os interesses do sistema, os interesses económicos, os interesses financeiros, são os da massificação e da submissão dos países com as suas culturas, com as suas missões, a valores meramente materiais e quantitivos e tecnológicos que diminuem e esfacelam verdadeiramente as entidades anímicas que estão dentro de nós e, como foi dito pelos dois oradores, se destinam a atingir um estágio de maior evolução, de maior reflexão, de maior ligação com o seu espírito e com a divindade. É esse o escato da mística que está realmente patente também num terceiro movimento, movimento sobretudo dos místicos e das místicas, que ao longo dos séculos neste país fizeram uma pesquisa profunda e intensa de conseguirem uma ligação maior com a divindade. Essa pesquisa, essa busca, essa demanda, teve grandes sorores, grandes místicas e nós encontramos então nelas um conhecimento profundo das potências anímicas do ser humano e da capacidade do ser a atingir uma ligação mais profunda no seu coração com a divindade. E é esse estágio que se chama a via unitiva que termina após a via iluminativa e que é antecedida pela via purgativa. estes três níveis são bem explicados e foram vividos e foram aprofundados e nós devíamos ter mais consciência. Portanto, o primeiro estágio em que nós estamos necessariamente envolvidos por toda uma agitação de pensamentos e de preocupações e de imperfeições e que não conseguimos ter o tal autoconhecimento que foi referenciado, importantíssimo, não conseguimos ter um contacto com o nosso espírito, não conseguimos ter um contacto com a divindade e essa fase implica uma certa austeridade, um certo controle das nossas potências, das nossas exteriorizações, dos sentidos, sobretudo, e sabemos como nestes dias isto é extremamente difícil com uma televisão, com um tipo de informação que realmente inundam as pessoas de lixo e provocam mesmo doenças e preocupações desnecessárias à maior parte das pessoas. Esta primeira fase da via purgativa foi muito trabalhada por vezes de formas extremamente dramáticas e ascéticas e sanguinárias mesmo, as pessoas fazerem sangue, usarem os silícios, etc., mas foi parte da tradição ascética e purgatorial. A seguir tínhamos então e temos a via iluminativa, fase em que a pessoa consegue ter a sua mente mais acalmada, mais equilibrada e nós podemos ver isto tanto na nossa vida como no nosso momento de prática, de oração ou de meditação em que nós se vamos fazer sentarmos e vamos tentar meditar temos fatalmente os primeiros minutos em que temos uma fase purgatorial, quer dizer que todos os nossos pensamentos, todas as nossas preocupações hão de aparecer e desaparecer até que depois aos poucos. Se realmente nós vamos fazendo com o que como elas as nossas místicas chamavam estabelecer o nosso desejo para Deus, as nossas setas de amor para a divindade, se nós vamos desferindo certo tipo de orações ou ejaculatórias, isso vai abrindo um canal nas nossas forças anímicas e ao fim de algum tempo as pessoas podem começar a ver a luz interior e esse fenómeno é atestado pelas místicas, pelos místicos e nos nossos dias por muita gente que faz a sua prática de meditação e que consegue ter esses estágios de ser iluminado, de receber a luz divina e nesse sentido nós caminhamos para o entelusiasmo no sentido em que ser-se possuído por Deus, entel estar-se com Deus, o Deus em si está mais manifesto. Este Deus é um nível mais profundo, portanto, temos que chegar à via unitiva e portanto, nós temos que chegar a um tal estágio de paz e de serenidade e de concentração para que a graça divina seja infusa. Há uma graça adquirida, há uma contemplação adquirida feita pelo nosso esforço, depois há, de facto, a necessidade de haver uma descida de uma energia do mundo espírito e do mundo divino e isso acontece, aconteceu, acontecerá e é nesse sentido que há uma maior abertura ao mundo espiritual e ao mundo divino e essa tradição caracteriza os portugueses, foi realizada, o culto espirito santo significa isso, a comunhão com este corpo místico que é o corpo de todos os seres que passaram por Portugal e que aqui viveram e que deram exemplos extraordinários de qualidade, de coragem, de virtude, de força continuam a viver nos planos invisíveis, lembremos do poema de Fernando Pessoa chamado O Clarim ou o Quintipédio também, é aquilo que chama por todas essas grandes seres e que nós sabemos que estão ao nosso lado e que seja no mundo dos sonhos, seja no mundo das visões ou das inspirações que nos podem guiar e que nos dão forças para continuarmos ainda que, de facto, neste momento estejamos numa situação extremamente difícil por uma crise provocada em grande parte como o Jorge falou, pelos partidos que partem a noção seja de cristandade seja a noção de Europa culta, Europa humanista que existiam e essa unidade espiritual que continua a existir mas que está neste momento de mais difícil acesso pela maior parte da tradição mística tradição espiritual de facto neste momento já não depende tanto da igreja nós podemos ver isso que de facto já há uma abrangência muito grande de várias religiões já em Portugal há também vários grupos fora desta tradição de sequer religiões portanto já há grupos de pessoas que fazem as suas práticas por si próprios mas podemos considerar que todos esses seres que trabalham para se abrir mais à divindade que trabalham para se identificar mais com o espírito no fundo para estarem mais num estado de amor e de sabedoria estão a trabalhar para a identidade europeia para a identidade portuguesa espiritual e para a identidade mundial de comunhão e de comunicação é claro que como daqui já foi dito essa capacidade de nós nos unirmos e de fazermos um é extremamente difícil esse é o grande desafio que nós temos de facto o nosso tecido social político cultural está muito dividido não iria para uma linguagem tão forte da guerra civil mas até se pode utilizar mas de facto a capacidade de atingirmos aquele estado que Jesus falou onde dois ou três reunirem em meu nome ou estarem no meio deles esse estágio que nós em grupos seja de pessoas seja em grupos maiores conseguíssemos atingir este estado de convergirmos em meu nome o que significa o meu nome o meu nome no sentido de ser a minha vibração minha vibração de cristãos a minha vibração de amor de sabedoria de inteligência se nós estivermos abertos para essa dimensão e estivermos a apelar para ela ela manifesta-se mais mas quantas reuniões tem esse começo quantas reuniões conseguem com que os egos realmente se abram e estejam todos na procura da verdade e da sabedoria e sabam respeitar as hierarquias e as verdades da aproximação a essa verdade há muito pouco e portanto como aqui já foi muito bem dito pelos oradores anteriores o símbolo da pirâmide da hierarquia não estando aberto à divindade evidentemente que fracajam se falarmos do arcanjo de Portugal estarão mais ou menos reconhecidos e eu também partilho da expressão que o senhor aqui falou da importância de haver um culto sobretudo interior porque é um mistério e os cultos exteriores sabemos que muitas vezes fracajam não tem força suficiente basta ver a igreja como o culto da missa acaba por não ser suficiente não tem a dimensão nem do agapé nem do ato mágico e místico e ritual que deveria ser uma missa a missa deveria ser um caminhar para o momento da comunhão e nesse momento da comunhão deveria descer o espírito deveria descer o Cristo as pessoas deviam ter uma experiência interior espiritual e depois deviam ter 5, 7 minutos de silêncio para sentirem para verem para assimilar isso mas hoje nós não temos isso e portanto nós vemos que a própria igreja não tem essa essa dimensão em grande parte tem uma dimensão muito importante de compaixão de ação social mas a ação mais profunda espiritual não tem transmitido não tem dinamizado e nesse aspecto de hierarquia basta vermos como nós temos tido alguns governantes no topo do país que não tem a mínima crença a Deus ou que são mesmo a Deus portanto é uma coisa realmente absolutamente logo que impede a descida através desses seres da descida das forças divinas é essa invocação maior que nós fazemos aqui e que neste local muito sagrado e que esteve associado também a grandes seres que na altura da independência apoiaram seja o período de cráfes seja o cardeal Dom Henrique na perda da independência e depois mais tarde com os Filipes que só puseram a ele eu lembro-me de alguns místicos por exemplo Sebastião Toscano foi um homem que escreveu um livro muito importante a Teologia Mística ou Nicolau Dias foram homens que só puseram e que sofreram por esse tipo de resistência ao poder mais poderoso a missão de Portugal neste momento a identidade portuguesa tem que tentar reagir um pouco reagir no sentido não apenas exterior e superficial mas tem que fortificar e fazer desabrochar todas as suas virtualidades e capacidades como Jorge disse e temos presente que temos uma transição espiritual profunda manifestada ao longo dos séptos não só com esses cultos que vêm pagá-los com esse tal espírito pantaísta ou de amor à natureza que nos caracteriza e que está tão presente nas romarias nas tradições populares nos festejos e que marcam uma comunhão de ser portugues com os espíritos da natureza com os dévores com os espíritos das nuvens com todas essas entidades até chegarmos aos pontos realmente de uma utilização das religiões e da religião cristã no sentido de afirmação do espírito e da divindade dentro de nós por experiência interior e já não apenas por uma tradição que é repetida externamente mas por um agnose por um autoconhecimento e por uma visão e vivência interior é neste sentido que eu me congratulo de estarmos aqui reunidos neste sítio e tentarmos dar uma nova força a esta identidade portuguesa que bem merece ser nutrida nutrida pelo nosso amor e ser religada com a sua dimensão do arcanjo dos mestres do passado da tradição espiritual portuguesa e certamente com todo o brilho que ainda podemos ter no futuro muito obrigado agora bom agora temos que passar então para as perguntas com todo o gosto quem quiser fazer eu queria dizer o seguinte aqui de algum modo falou-se no primário da alma não então é tem eu eu que eu Obrigado.